Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 22 de setembro de 2023 em seu canal Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! A lua dá seus passos finais em Sagitário esta tarde, doces gêmeos, pedindo que você extraia da vida o máximo de amor e harmonia possível. Você será forçado a enfrentar assuntos mais sérios quando a tarde chegar e luna entrar em Capricórnio, destacando seus negócios e recursos compartilhados. Enquanto isso, Vênus e Kiron compartilham uma doce troca, liberando a borboleta social interior à medida que você fortalece e desenvolve sua vasta rede. Você sentirá uma mudança pouco antes da meia-noite, quando o sol entrar em Libra, deixando você com um humor criativo e pouco amoroso durante as próximas semanas. É provável que surge uma situação em sua vida em que você terá que assumir um papel muito direto e proativo. Pode parecer uma situação muito difícil, mas você tem a capacidade de resolvê-la de forma justa. Você apenas terá que se afirmar, mas não se preocupe. Depois que a crise passar, as pessoas ficarão impressionadas com o seu papel na solução dela. Não há como controlar seus sentimentos hoje, pois o obstinado sol se alinha com o alquímico Plutão em duas de suas casas mais emocionais. Essa intensidade pode surpreender seu lado racional e deixá-lo sem saber como expressar tudo o que está vivenciando, porque como geminiano, seu instinto natural é compartilhar isso. Mas esse pode ser objetivo, observar o que está acontecendo sem dissecar ou discutir o assunto. Se isso parecer muito difícil, abra seu coração em seu diário, ou com um amigo confiável e compassivo. Colocar as pessoas da sua vida em sintonia com os projetos da sua vida pode ser mais do que complicado em um dia como este. A Lu está viajando por Sagitário e sua sétima casa de relacionamentos individuais e contratos legais, colocando você no estado de espírito certo para resolver quaisquer assuntos de negócios adequadamente. Essa energia sofre um choque um pouco perturbador, no entanto, quando a Lua forma uma quadratura tensa com o capataz Saturno, atualmente acampado em peixes e em sua décima casa de realizações e ambições profissionais. Saturno está nos primeiros estágios de uma turnê de 3 anos pelo seu setor de carreira, lembrando que a única pessoa que pode realizar seus sonhos é você. Infelizmente, sua centeira interior provavelmente será verificada pela realidade, ou por alguém em particular, então os planetas estão lembrando você de não colocar a carroça na frente dos bois. Falando criativamente, você esteve no topo do seu jogo recentemente, queridos gêmeos, mas pode estar lidando com alguns bloqueios temporários nesse fluxo hoje cedo. Isso pode vir na forma de um atraso, interrupção ou bloqueio com um pequeno aspecto desafiador entre Marte e Saturno. Concentrar-se demais no processo de alcançar seus objetivos, e não na visão, pode frustrá-lo. Não é o melhor momento para sentir que você está avançando. Mais tarde hoje está ativo para sentimentos sociais e românticos. Uma influência Vênus Kiron entra em influência e apoia a apresentação de suas ideias ou de seu caso. Você está inspirando confiança e ganhando favores agora. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Tome uma atitude, gêmeos! Agora não é hora de hesitar entre suas opções, já que a lua crescente em Sagitário nasce hoje. A energia lunar incentiva a ação, então você pode se sentir inclinado a fazer algo com seus compromissos e parcerias profissionais. Afinal, essa alunação pode levá-lo a dar um salto de fé em quem e com o que você poderia se comprometer em sua vida profissional. No final do dia, você poderá se sentir mais seguro de si com o investimento que planeja fazer quando a lua entrar em seu detrimento, Capricórnio. Há alguma energia positiva acontecendo nos céus hoje e é um momento poderoso para pensar no que você deseja atrair para a sua vida no futuro próximo. Na verdade, sua capacidade de manifestação será forte durante a próxima semana, então pense nas mudanças financeiras que deseja ver e acredite que poderá realizá-las. Hoje você pode encontrar problemas vindo à tona, portanto, se houver preocupações financeiras que o estejam incomodando, você poderá encontrá-las explodindo hoje. Mantenha um bom equilíbrio interior com meditação e usando cristais como ágata musgosa e selenita. Números da sorte Seus números da sorte para 22 de setembro são 11, 22, 33, 45, 12, 37 Amor diário O sol sorridente permanecerá nos campos de virgem apenas mais um dia, gêmeos. Esta foi uma jornada importante de um mês para você. Durante esse período, ele energizou sua quarta casa solar, o lar, a família e a domesticidade. Se você é casado ou mora com um companheiro, provavelmente já teve a oportunidade de reformar ou redecorar seu espaço residencial. Alguns de vocês provavelmente até se mudaram ou entraram no mercado imobiliário com seus entes queridos. Se for solteiro, use esta última energia para apimentar o seu espaço, tornando-o um palácio encantador para o amor. Você tem facilidade em se comprometer em suas parcerias românticas? Quanto você se permite envolver-se nos relacionamentos e quanto você permite que eles façam o mesmo? Estas são questões relevantes para se pensar hoje. A lua está em Sagitário e na sua sétima casa. Um grande pilar que determina se um relacionamento é saudável ou bem-sucedido é ter um forte elemento de reciprocidade e mutualidade. Isso não significa ter uma mentalidade de olho por olho, onde você só faz algo porque deseja ou espera algo em troca. Não, significa que você e seu amante estão dispostos a se relacionar o mais plenamente possível um com o outro e a estar presentes no verdadeiro sentido do mundo. Se você acha que isso está faltando em suas parcerias, fique curioso para saber como você pode mudar isso. No trabalho Seu poder de observação e análise está no auge hoje. Portanto, se vocês tiverem algum trabalho que exija essas habilidades, hoje terá um alto grau de sucesso. Cientistas, investigadores e pesquisadores enfrentam um dia frutífero. É provável que você encontre maneiras bastante criativas e ingênuas de resolver problemas em seu local de trabalho, que serão apreciadas por todos. Você se sente satisfeito com suas parcerias no trabalho? Existe um elemento de mutualidade e confiança nessas suas conexões? Estas são questões pertinentes para refletir hoje, já que a Lua está em Sagitário e na sua sétima casa de parcerias comerciais. Se não, por que isso acontece e quais são as coisas que você pode fazer de diferente ou mudar para ter relações mais saudáveis e gratificantes no seu trabalho? Relacionamentos saudáveis e produtivos são construídos com base na confiança, na reciprocidade e no trabalho árduo. Certifique-se de que aqueles com quem você tem parceria buscam as mesmas coisas que você e estão dispostos a se mostrar plenamente em relação a você e vice-versa. Saúde Você pode querer mudar completamente seu padrão alimentar hoje. Em uma mudança drástica, você pode decidir se tornar vegano. Ou você pode desenvolver um gosto repentino por pratos caseiros simples de frutas frescas, vegetais e peixes. Você provavelmente evitará pratos pesados e picantes. Você pode seguir uma dieta de desintoxicação. Isso fará com que você se sinta altamente enérgico e bastante jovem. Suas ideias criativas são apreciadas por aqueles ao seu redor, então tente não guardá-las para você hoje. Compartilhe essas ideias com pessoas em quem você confia para ajudá-lo a avançar em sua carreira. Equilibrar o chakra da garganta o ajudará a se sentir mais confortável ao falar. O onyx preto é um cristal protetor que o impedirá de enfrentar a negatividade dos outros hoje. Mantenha um pedaço de onyx preto com você durante todo o dia para ajudá-lo a manter a energia positiva. O brócolis é uma fonte fantástica de vitaminas C e K, além de fibras. Experimente incluir brócolis cru ou cozido no vapor em sua dieta hoje para aumentar a energia e a nutrição, gêmeos. Família e amigos Amor e romance ocupam sua mente agora e você pode começar a procurar ativamente por um parceiro romântico se for solteiro. Se você já está com alguém, é hora de tomar uma decisão importante, como se você levará o relacionamento para o próximo nível ou se ficará melhor sem ele. Em ambos os casos, hoje são esperadas grandes mudanças na frente de relacionamento. Este pode ser um dia verdadeiramente romântico para você, isto é, até que assuntos de trabalho apareçam no horizonte para estragar o quadro que você pintou. A lua intuitiva está se movendo pela sua sétima casa de relacionamentos românticos, deixando você com vontade de se concentrar em alguém especial e nada mais. Infelizmente, essas vibrações sensuais ficam seriamente distraídas quando Saturno Kármico, atualmente acampado em sua ambiciosa décima casa de objetivos de carreira e reputação, profissional, forma uma quadratura severa com a lua ao longo do dia. Compatibilidade No trabalho capricórnio Apaixonado peixes Com sorte aquário Sua cor da sorte hoje Verde mar Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, nas o dia que atração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia!